Hoje eu estava em oração e Deus me deu uma visão. E a visão era sobre a sua vida. A visão era sobre você. Deus me mostrou ele mudando um cenário da sua vida. Deus me mostrou ele mudando uma situação que hoje está te causando tristeza, está te incomodando, está te perturbando, tirando a sua paz. Deus me disse, meu filho, diga para minha filha, eu vou colocar as pessoas certas, Deus está falando com você. Não é a pessoa errada, viu? Você é a pessoa certa para ouvir e receber essa direção de Deus. Deus me mostrou ele mudando um cenário da sua vida.